Aí galerinha, hoje estamos gravando esta coisa maravilhosa, chamada Pop It, criado por os caras do Filho de Toy. Os Toys são muito legais! Então por isso, eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, eu estou estourando aqui as bolhas, aqui atrás, consigo ver. Calma. Aqui atrás, clica nessa, clica nessa daqui. Pronto, aqui ó, esse daqui era o modo silencioso, que eu estava apertando agora sim, ó. Olha que satisfatório, gente. Vai dar um pouco de barulho, um monte de sensores. Onde que a gente dá pra apertar o dedo? Pronto, esse foi o vídeo muito curto. Que joeira, não acabou não, mano. Não acabou, não sai do vídeo não, mano. Sai não, mano. Sai não, vou mostrar mais. A gente vai mostrar essa coisa maravilhosa. Ó, mas tipo, daquele livro lá, ó, bem na minha cara. Bem na sua bunda. Não, não. Estava em cima da sua bunda. Estava em cima da sua bunda. É na minha cara, mano. Aqui. Estava em cima da sua cara. Isso, talvez seja na minha cara. Aqui é o modo silencioso. Módulo repouso. É porque faz um pouco de barulho. Hum, esse modo silencioso, hein. Agora vamos virar pro modo normal. Algumas bolhas voltam. Não é erro. O poppet é infinito. É, infinito mesmo. O que importa é o barulho. Eu faço assim, ó, Samara. Ah, gente. Também tem o do meu irmão, que é quadrado. Descubada bagulada bagulada. O meu poppet é tão silencioso. É, a gente também assistiu o Luca pelo YouTube. Que é o modo silencioso, gente. Bruno, vai pro inferno. Não, mas que... Eu esqueci a palavra que o meu irmão disse. Só liga no barulho. Vai ter um barulho. Tá ligado pro meu barulho, hein. Beleza. Tô gravando. A gente comprou na Shopping, ok? Galerinha. Mais um é esse PMR. E é isso. Agora sim. Melhor. Gente, agora é a última vez que eu vou apertar pra vocês. Pra não amostrar muito assim, o vídeo ficar longo. É, tipo, 30 minutos. Nossa. Mas vai... Tão uns 300 gigabytes. Aqui, ó, gente. Última vez. Tá, gente. Tchau.